Zanunga, Zanungera, Inicente Música Música Zanunguera, Zanunga Zanunguera, Zanunguera no te muevas mas asi que te vas por encima de mi burnout Zanunguera, Zanunguera, Zanunguera Zanunguera, Zanunguera, Zanunguera Não tem mais praça assim, que te vai por cima de meu bebe E dizem que... Essa muchacha não é quem lhe põe ao pé Quem lhe quer, assim, se leva ao palco e lhe pega Que facilita Me irá lá, me irá lá, me irá lá Essa muchacha não tem mais praça assim, que te vai por cima de meu bebe Essa muchacha não tem mais praça assim, que te vai por cima de meu bebe E dizem que... Que isso cinco corco dezemar, me irá lá Que querer que... Que se acha, ikke entende, é o cancimer Não tem, não tem mais pra classroom mesmo Me irá lá Me irá lá Um... Me irá lá Vamos A CIDADE NO BRASIL